Música 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 I don't forget my good, not them all I don't forget my settings Música But when it comes to the best title Amém. 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Brancos e negros, índios e outros, creia nas palavras, Deus é poderoso, fortaleza, aliança, união nesse cosmo, creia nas palavras, la paz, no confronto, mundo infinito, tempo e espaço, como estamos aqui, somente por acaso, creiam, creiam! Brancos e negros, índios e outros, creia no CRL,... arial anseira, seus credos, crenças e religião... Brancos, negros, índios e outros, acho que arrasca, seus credos, crenças e religião... Por quantos caminhos temos que passar Pra que se confetizem as palavras em dia a dia Por quantos caminhos temos que trilhar Até que rendem as palavras Na construção de uma nação se revela a união No dia a dia, no dia a dia Na edificação de cada cidadão Sua etnia No nosso império ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo poder de te arrastar Ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo leão de Judá No nosso império ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo poder de te arrastar Ninguém pode derrubar Suas colunas são mantidas pelo leão de Judá O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, não Eu vim para conquistar Ovo na Babilônia Ovo na Babilônia Ovo na Babilônia Ovo na Babilônia Você está desconsiderando o negócio Que gosta? É cabeça de gelo É cabeça de gelo Aqui da boat Você está desconsiderando o negócio Você está desconsiderando o negócio O carpinho te faleça É cabeça de gelo É cabeça de gelo Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar Foco na Babilônia, foco na Babilônia Acende um pra nós fumar, acende um pra relaxar Foco na Babilônia, foia! Ó, favelado, eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar Eu vim para conquistar O ciclo está desconsiderando o negócio O negro quer cabeça de gelão O ciclo está desconsiderando o negócio O ciclo está desconsiderando o negócio O negro quer cabeça de gelão 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 Tchau.